Oi, meus amores! Bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal. Tudo bem com vocês? Hoje eu vou gravar mais um vídeo, porque eu vi que vocês gostaram muito daquelas looks da semana. Espero que vocês gostam desse também. Vou tentar gravar tudo certinho, porém hoje estou começando numa terça-feira. Então eu vou terça, quarta, quinta, sexta e segunda. E aí eu termino na segunda-feira, tá bom? Vou começar com o look de hoje, espero que vocês gostem. Se inscreva no meu canal, deixe seu like e é isso. Vamos lá que eu vou mostrar hoje. Estou aqui no meu trabalho já, porque aí em casa é muito na correria. Olha, hoje eu estou com uma calça de alfaiataria. Gente, essa calça aqui, olha o truque que eu fiz. Ela tem um recorte aqui, sabe aquelas calças que tem recortes? Só que como tá frio e eu tô em um local de trabalho, pra não ficar a mostra aqui, eu coloquei uma leg. Na leg não, é um short que eu coloquei, só pra tampar essa parte. Mas como eu tô com blazer, ela nem mostra, tá vendo? Então ela tem dos dois lados. Aí aqui aparece o body um pouquinho, mas é que o short tá bem lá embaixo. E aí ela fica assim, ó. Aí não mostra. Tá vendo? E aí eu tô com um body branco e um blazer na cor creme. Que inclusive esse blazer e essa calça é da Sorela, tá? Pra quem se interessar. Eu tô com botinha, porque tá frio aqui. Minha bolsa, que só falta correr de mim, que eu não tiro ela. E esse é o lookinho de terça-feira. Gostaram? É isso. Bom, vamos acompanhar os looks dessa semana. Vamos ver como vai estar meu humor. Porque eu me arrumo conforme meu humor. E é isso. Bora, bora. Até amanhã. Beijinhos. Segundo dia, tava esquecendo. Eu vim aqui no meio do meu trabalho mostrar, porque depois eu ia acabar esquecendo. Porque eu tava esquecendo de gravar o look do dia. Mas olha, eu estou com uma calça de alfaiataria. Essa cor nude que eu amo. Estilo de calça. Vim com uma social... Social e tênis bem despojado. Tô com uma blusinha de manga. Tá um tempo hoje meio estranho. Então, tá um tempinho gostoso. Uma blusinha de manga. E um blazer branco. Aí eu combinei com acessórios, que eu amo usar com acessórios. Reloginho, cor prato e tal. E esse é o lookinho. Terço... Não, hoje é quarta-feira. Tô tudo... Ah, pior que essa semana tem feriado, né? Pelo jeito eu vou ter que adiar mais um dia, hein? A bagunça aqui, que eu vim no outro camarim, que o pessoal coloca toda a bagunça aqui. Pra gravar o lookinho pra vocês. E bom dia pra mim. Porque aqui agora é nove horas da manhã. Nesse momento que eu tô gravando esse vídeo. Hoje é uma segunda-feira, né? Como foi feriado. Estou gravando o lookinho de hoje. Sou bem menininha. O cabelinho aqui atrás. Socorro. Bom, estou com uma calça de alfaiataria. Preta. Estou com muita preguiça de me arrumar, gente. Aí eu fui pelo básico. Mas olha o básico, como fica. Estou com uma blusa de gola alta. Não exageradamente, né? Vim até aqui, assim. Blusinha de gola alta. Porque hoje tá um tempo agradável. Na cor preta. E coloquei um casaco na cor nude. Pra quebrar o look preto, né? E eu vim de tênis hoje. Tênis branco. Minha bolsa da guerra, de sempre. E aí prendi o capelinho aqui em cima, olha. E olha como ficou um lookinho bonitinho. Bem despojadinho. Eu adoro esse look. É isso. Amanhã é terça-feira. E aí eu finalizo o vídeo da semana, né? Porque final de semana não fiz nada. Então não deu pra gravar. É isso, gente. Até amanhã. Literalmente, ainda não sei gravar vídeo, assim, de look da semana. Porque eu acabo esquecendo. Sério. Eu tava editando meu vídeo agora. Pensando que tava pronta. Tava faltando um look. Que, né? Uma semana. São cinco dias. E eu falei, meu Deus. Tava faltando um look. Que eu tive que gravar de hoje. Que já é uma outra semana. Mas me perdoe. Eu vou melhorar nesse meu jeito. Porque eu sou muito esquecida. Hoje eu estou de calça skinny. Que é um milagre. Que eu tava com muita preguiça hoje. Mas eu não gosto de usar calça skinny preta. Nossa, esse espelho tá sujo, né? Meu Deus. E um tenis branco. E aí eu estou com uma blusinha branca. Por dentro de golinha alta. Se vocês perceberem. Minhas blusas são todas coringas. Tipo, eu tenho sempre a preta e a branca. Joguei um blazer branco. E olha como ficou. A bolsa. A mesma bolsa. E esse aqui é o meu outro lookinho. De outra semana. Perdoe, gente. Eu vou melhorar nisso. Mas pra não deixar incompleto. Eu já vim gravar. Oi, meus amores. Último lookinho da semana. E hoje tá um pouco calor aqui. Hoje amanheceu um pouco calor. Coloquei uma saia midi. De tricô. Que eu amo essa saia. Com bode. Gente. É fundamental. Você tem um bode no guarda-roupa. Que dá pra montar vários lookinhos com bode. Eu tenho um branco e o preto. Nossa, eu amo. Eu uso muito. Coloquei um blazer também, né? Porque se esfriar. Eu tenho uma terceira peça. Que tá lá na minha mesa. Esqueci de trazer. E minha bolsa também. Que é a mesma bolsa de ontem. Não mudei. Coloquei um saltinho também. Mas na verdade. Eu não gosto de vir trabalhar com esse salto aqui. Não dói o meu pé. Mas eu não me sinto confortável de estar andando por aqui. Com esse salto. Então eu trouxe um tênis. Mas esse aqui. É um lookinho. Mas eu amei esse look aqui. Olha. Parecendo um vestido, né? É isso, gente. Vocês gostaram do look da semana? Comenta aqui embaixo qual o look da semana que vocês mais gostaram. E vou trazer mais vezes esse tipo de look que eu vi que vocês gostaram. E eu gosto também. Pra me inspirar. Enfim. É isso. Se inscreva no meu canal. Curte o vídeo. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam. E um beijinho. Até o próximo. Tchau. 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 Obrigado.